Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas não tem nada a ver com motos e manobras isso, né? Não, de maneira alguma Esse jogo é basicamente um jogo documentário Sobre a revolução de 1979 iraniana Que derrubou a monarquia e estabeleceu a democracia E nesse jogo você é basicamente um personagem, um fotógrafo Que acaba se envolvendo com as manifestações E com a queda do chá, no caso, não o chá de bebê O chá monárquico É, até o rei, o chá, o rei E como ele diz, ele é baseado em histórias reais Ele não necessariamente, a história do seu personagem não é uma história real Mas ele é baseado em histórias reais, pessoas reais, fatos reais Exatamente E eu acho interessante nesse jogo que ele, assim, a estrutura dele é totalmente Telltale Até lembra visualmente Sim, visualmente ele lembra bastante E os capítulos são basicamente cenas O que eu acho bem legal, assim, então cada capítulo é bem rapidinho Ele não tem em português E ele é cheio de menuzinhos, aliás, minigamezinhos Que acabam guiando a história, sabe? Ou seja, ele é mais uma narrativa interativa Sim, mas ele tem bastante parte de jogo, assim, você anda nos cenários Você tem bastante escolha Se qualquer coisa acontecer com mim, você tem que confiar em pessoas Ele ainda te dá uma certa liberdade E ele tem... Suas decisões têm peso, sabe? Tem momentos que você tem que acusar pessoas E isso vai ter implicações na história Não tem resposta certa, sinceramente Sim O que você acha que... Liberdade ou morte? Liberdade ou morte? Que é melhor morrer lutando pela liberdade Do que viver em prisão Eles nos encontram Bibi, o que está acontecendo? Rápido, pegue os planos, nós precisamos ir agora Ok, ok, onde está ele? Ele tem momentos que são bem tensos, assim Não é que... Ó, aqui por exemplo... Isso é o tempo rodando? É, encontre os planos antes que o tempo acabe, ok Cada situação tem algumas coisas diferentes, assim No caso tem essa questão do tempo, sabe? Isso daí até me lembra mais Quantic Dream do que Telltale, necessariamente, assim Ele tem bastante algumas coisas... Talvez ele misture um pouquinho, sabe? Peguei os planos Ele tem algumas cenas de quick time events, por exemplo Mas eu sinto que... Inclusive aqui é um quick time event E aqui eu acho que eu preciso clicar nessa área especificamente Mas eu sinto que tem momentos em que ele me coloca, tipo, contra a parede E ele me pede pra tomar algumas decisões Que eu fico pensando, caralho, tipo, se eu escolhesse uma outra decisão Isso faria muita diferença, sabe? Tipo, esse lance mesmo de acusar alguém, ou de... Poderia mudar ramificações bem diferentes na história Me parece que sim Até porque, tipo, depois você vê o impacto direto disso, sabe? Você vê aquela pessoa morta, por exemplo Você fala, uou, e se eu tivesse acusado outra pessoa? Será que ela teria morrido, sabe? E isso que eu acho muito legal também Ele é bem histórico, assim, nesse sentido Ele tenta mostrar registros históricos de verdade Tem documentos, tem fotografias da época, tem depoimentos Então ele te envolve de uma maneira que... Ele é quase como um documentário mesmo, sabe? Você sente que você tá aprendendo Eu tô aprendendo, exatamente De uma maneira que eu não tinha aprendido antes, sabe? Não sei se eu consigo pular essa introdução, talvez não Também, não tá legal É legal, né? Eu acho que ele tem um trabalho em geral, assim, tipo, audiovisual muito bom E, assim, ele é um jogo... você falou dos capítulos que são como se fossem cenas Ele é um jogo episódico, estilo Telltale, ele já saiu inteiro, ele... Pelo que eu entendi, ele saiu inteiro, não haverá novos episódios Tudo tá contido nesse próprio jogo Eu cheguei até agora, eu joguei umas duas horas, eu cheguei no décimo segundo, terceiro capítulo Mas ele tá seguindo uma progressão bem interessante, assim, ele tem um ritmo legal, ele tem cenas legais Ele vai desde, tipo, das cenas nas ruas, nas manifestações Dentro de casa, você conversando com seus pais e vendo a divisão ideológica que existe dentro da sua própria casa, sabe? Que é uma coisa que a gente lida de certa forma, sabe? Às vezes lidar com os pais conservadores, a gente tem que apresentar uma outra visão e haver um conflito aí, sabe? Acho que todo mundo que almoça com os pais domingo acaba tendo que lidar com isso E é interessante que você vê que, na verdade, é uma coisa universal, sabe? Tipo, política é universal, sabe? Independente do país, independente da visão política ou do cenário político de cada país Todo mundo acaba lidando com isso de uma forma ou outra, sabe? Sim, é o Reza, se não me engano Sim, é o Reza, se não me engano Sim, é o Reza, se não me engano Ah, tá. Uma situação bem ruim É, e aqui você vê que ele já foi torturado, então já é meio que no futuro Você é um homem muito feliz, Sr. Shirazi Na minha vida antiga, eu não teria deixado você viver Bebe Bebe, bebe, bebe Porque aqui em Evan, nós estamos corretamente Você me faz mal Porque, tipo, tem tempo aqui Na maior parte das vezes você tem tempo pra responder, inclusive Você vai aprender não me desrespeitar Então, mas quase tudo tem um textinho que acompanha Que te explica mais das visões ideológicas, da questão religiosa, da cultura, do cenário social É, é pegar meio que o template da Telltale realmente e botar num contexto histórico Com meio que uma, sei lá, vamos dizer, uma wiki similar à que aquele Valiant Hearts teve Sim, sim, eu acho muito bem escrito, inclusive, assim, tanto no nível de jogo quanto no nível de documentário Tem uma violência contra nós E a dublagem eu acho boa também E a dublagem eu acho boa também Todo o trabalho por trás desse jogo eu acho muito valioso Eu posso te salvar, Rizzo Não precisa Ah, você nunca me ouve Calma Calma Tem que ser rápido Bate o olho e me fala, senão eu fico nervoso Eu sei Você já jogou esse pedaço Eu sei Abre-se E o lance é que esse cara, ele era um... ele já passou por essa prisão E ele já foi torturado e ele acabou... Virando também um torturador Virando um torturador, assim, tipo, ele é baseado numa pessoa que existiu de verdade Que torturou mil e poucas pessoas nessa prisão, que é uma prisão que existe de verdade E ele tá vendo as fotos que eu tirei meio que usando... Mostrando que as minhas fotos, na verdade, tão mostrando quem eram os terroristas, de acordo com ele, sabe? Então, é meio que usando minhas próprias fotos contra meu próprio grupo, sabe? Você está encargado com treinamento e conspira para carregar uma série de atentos contra a República Islâmica do Irã Como você me pediu? Não... não sou culpado Não sou culpado Você sabe o que fazemos para os traitos aqui na prisão de Evon? Torturar eles Torturar eles até que eles façam uma confesão? É engraçado que é bem... ditadura brasileira também, de certa forma, sabe? É... ditaduras, né? Ditaduras em geral, né? Qualquer tipo de repressão Eu sei que você vem de uma família muito bem conectada E ele deixa claro, assim, nesse contexto que tem pessoas que, da mesma maneira como nossa própria ditadura Apoiavam esse regime estrutural e opressivo, assim? Sim, sim Ele mostra esse contexto bem? Sim, tipo, na família dele, por exemplo, tem personagens que são a favor, na verdade, do governo Porque eles são personagens que estão querendo que o estilo de vida atual se mantenha Ou pessoas que não têm emprego ou que não têm... Sim, porque na verdade era uma pequena minoria que se dava bem, né? O Tejo E ele era de uma família tipo... classe média alta, digamos Apoiavam Meu nome é... Asadullah, né? Ladivardi Mas você já sabia disso, não é? Eu não resisti a piadinha, foi mal Quem? Assadular Assadular? Meu nome Assadular Assadular, já falei Asshole Asshole Ops Dá pra morrer? Acho que não, isso não aconteceu pelo menos, mas acho que não Mas se você tomar mais tapa, quem vai ficar assadular é você De lembrar meu nome Meu nome Assadular Assadular Aqui, em Heaven Eles me chamam Agora, o que é meu nome? Assadular Não Vamos pegar isso O que é meu nome? Refuse É tudo que você tem? Espírito Ah, Reza Essa é a sua última chance, Reza Eu não tinha feito isso no meu jogo Ah 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 Então dá pra morrer Sim Ok, eu não sabia que dava pra morrer nesse jogo Mas deixa eu ver até que ponto ele volta Ah, provavelmente na parte do sem meu nome Teste Estão encarajada com treze Ah Um monte de atos Um monte de atos Você pode pausar só Um monte de ruiz Um monte de ruiz Como você pensa? Isso importa? Isso realmente importa como eu pleito? Você sabe o que fazemos para viver aqui na prisão do Espírito Santo? Releve-os Sim, é isso que eu faço Deus querido Eu sei muito sobre você, Ressa John É interessante que eles sempre falam muito Palavras, termos inteiros às vezes Irânianos falam o quê? Irâniano mesmo? No Irã se fala iraniano Então eles fizeram questão de procurar dubladores que conseguiam pelo menos falar O criador é do Irã? Sim, ele nasceu lá e foi para os EUA quando ele era adulto já Mas provavelmente não volta mais no Irã, né? Porque ele desinterrou toda uma história e... Vai ser uma história conhecida? Não sei Porque até que... Assim, tipo, da maneira como ele tá apontando, né? É um jogo que... Que explora, tipo, uns pontos meio... meio polêmicos, assim, da história do Irã E considerando que o Irã não é um país super libertário, sabe? Não Agora... Agora fala... Assado lá Eu não sei o nome dele ainda Ele falou Assado lá Ah, isso é verdade Ah, isso é verdade Ah, isso é igualzinho Ah, isso é igualzinho É É que na verdade o nome dele é o... A... Aja... Esqueci Por que você não pode me mostrar a decência? Ah, ele falou errado Eu não percebi Não, ele falou certo Só que ele... Ele tem esse outro nome Que é o Aja É... Assado lá Lá Javardi Que é o que eu falei Em Heaven Eles me chamam... Hadjaga 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 Agora... Qual é o meu nome? Hadjaga 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 Vê? Não foi tão difícil Sai 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 Sit Vai Bebe um chazinho Não Não, não é legal Presidente Os três homens que foram arrestados com você foram executados Eles confessaram Eles nos disseram tudo Nós descobrimos seus planos para bombar os guardas revolucionários Só um fotógrafo Eu não sei de nenhum plano Olha, eu sou só um fotógrafo Você sabe o que é isso? Um cidadão como você Esse é um jogo bastante tenso Mas é uma cena de tortura tem que ser assim Não dá para ser leviana Que é uma das coisas que eu odiei por exemplo no GTA V Ele é uma cena leviana É uma cena de tortura que é para ser mais nada que um minigame Porque aqui você Você começa a ver uma cena de tortura Ele vai mostrar muito humanidade depois De repente ele volta para a tortura Então você fica Ah, esse é o enquadramento do jogo Ele sempre volta Entrando tudo na cena de tortura Sim É meio que recorrente essa cena da tortura Então, ela se torna bem pesada E as cenas, em geral, elas acabam sendo tensas Porque envolvem manifestação Envolvem repressão Uhum Talvez não seja necessário Em uma voz clara Para a máquina Dê-nos todas as informações sobre os seus colaboradores E os detalhes do seu próximo objetivo Vamos começar com seus amigos Babaca Babaca Zandinho Quem é ele? Onde podemos encontrar ele? Ele é o que o recrutou? Ele era o mestrado detrás das atacas na marcha? Babaca 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 Ela tem uma coisa para a Irã. John Turvolta, Bobo, não tem nada em mim. Boa! Aqui. O que é isso? Escute, Reza Gushko Embehesh. É o Khomeini, e ela veio da França. Um novo Irã está vindo, Reza John. E estou aqui para ajudar a divulgar a palavra. É um dos antagonistas ao Shah atual? Sim, mas esse Khomeini, se não me engano, é uma das principais vozes, sabe? As pessoas estão ouvindo muito ele, e ele possivelmente poderia tomar o poder também. Então ele fica passando escondido pra... Você não vai negar, você acha que o que está nisso pode vir? E você pode ouvir de fato o discurso em si? Vamos mudar o Irã. Estou aqui para tirar fotos, não escolher os lados. Eu tenho repetidamente disse que não é meu desejo, nem minha idade, não é minha idade, não é minha vida, não é minha vida, não é minha vida. Eu sei que você tem o poder, ou seja, de poder. Talvez só com o áudio um pouco mais limpo, é? Sim, entrevista para o The Guardian, para o Le Monde. O texto com certeza é original, não sei se o áudio em si, mas enfim, da hora. Puta coisa histórica legal. É muito bem registrado tudo, sabe? Você acha que você quer mostrar mais alguma coisa? Sim, aqui nessa parte tem uns minigames bem interessantes. Ah, tá. É que é tipo, isso aqui é mais o jogo do que aquela... A outra parte, como eu acho que era bem introdução, ele tava... Ele era um pouco mais lento, mas normalmente ele tem um ritmo legal. Ele tipo, ele... Você faz coisas no jogo além de só responder, sabe? Uhum. Mas mantenha escondido. E o que você faça, não escute isso em casa. Eu nem quero imaginar o que sua mãe... Você ainda está com medo da minha mãe, né? E você não? Bom ponto. Ok, Baba. Bia. Vamos ter uma melhor visão. Beleza, o que você tem que ver com isso? Isso é tudo? Isso é tudo. Isso é o que eu disse para salvar seu filme? Isso é incrível. Esse é o futuro do Irã. Esse é o nosso futuro. Começa a tirar fotos... Ei, você pode ler o que isso diz, Reza? Algumas pessoas chamam eles martírios. É tipo, são os mini-games simplesinhos, mas a... Ah, a tosa tá clicando no... Na verdade, eu só preciso clicar no meio. Mas ali tipo, ele te mostra a foto real e a foto que você tirou no jogo, né? E daí ele explica sobre os máteres, né? Daí você pode aprender mais. E tipo, daí vem um textinho explicando a relevância disso na história, de fato. E aqui tem mais coisa... Eu nunca pensei que eu ia ver o dia em que a tátua de Shaw estaria roubada. Nunca vi algo assim. Tem que haver ao menos 100 mil pessoas nas ruas. Parece Homeni, certo? É o Shariot Madhuri. Grande Ayatollah. É isso aqui... Aliás... Ah, é o cara mesmo, não é? É... Esse aqui é uma das... É... Foi o que ele tinha falado? Eu acho que é o cara da fita. Não lembro. Não consegui depurar, mas Shariot Madhuri parece. Sim, mas... Ele é um dos líderes progressivos. Que por mais que ele tivesse uma visão progressiva, ainda era bem islâmico, assim, a perspectiva dele. De... Era meio que fugir um pouco da democracia que eles queriam, sabe? Todos os produtores foram atrapalhados também. Para alguns, aquelas pessoas que oravam seriam intimidados. Para mim, é bastante poderoso. Os momentos específicos nos quais elas podiam fazer essa oração. Então, é tipo... Eles estavam seguindo, de certa forma, a doutrina deles. Mas usando ela para... Subvertir o... É, de certa forma, subvertendo. As... As regras, digamos. Shariot Madhuri. Ele é um clérigo que entende os corpos dos opressos. Nenhum mullah religioso vai levar esse país. Fahmidi, entende? Isso é terminado. Por que não? Nós não somos uma nação de muslims, irmão? E aí já tem conflitos até em quem... Sim, assim, tipo... Você vai vendo que, na verdade, existem diferentes visões. E você acaba tendo que se aproximar de uma visão, sabe? Ei! 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 Tipo, tem a questão... Usar violência ou não usar violência? É... Você respeitar as tradições islâmicas ou estabelecer uma democracia mais ocidental, sabe? Então... Então o jogo, ele tipo... Ele mostra a complexidade que é, na verdade, uma... Um período de... De... De visão, assim, do país, sabe? No qual uma nova... Um novo paradigma vai ser estabelecido, sabe? Não que você não saberia nada sobre isso. O que? A coisa com os comunistas? Vamos lá. Eu não quero você aqui se eu não te confio. Vamos lá. Eu sei. São mais pontuais, assim... Sim. Eles são meio que cenas, né? Foi o terceiro. Foi o terceiro. Mas eu acho... Eu gosto bastante deles. Não, parece bem legal. Sim. Ele sempre vai mostrando coisas diferentes conforme você vai jogando. Ele vai indo e voltando na história. Ele vai introduzindo novos elementos que... Tornam todo esse diálogo bem profundo, sabe? Então eu acho que é um jogo bem relevante. Bem da hora. É... 1979 The Revolution, né? 1979 The Revolution, Black Friday. Black Friday. Sim. Você pode comprar ele no Steam. Se eu não me engano, ele custa em torno de 30 reais ou nessa faixa de preço, mais ou menos. Beleza. Obrigado, Rick. Tchau. 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 Tchau.